Coração Santo Do nosso encanto sempre será Olá pessoal, TV Seredoense aqui na cidade do Jardim do Seredó Que está acompanhando toda a festa do Sagrado Coração de Jesus E aqui ao meu lado está o pároco da nossa cidade, o Padre Emanuel O Padre Emanuel Jardim celebra 11 dias de festa A festa do Sagrado Coração de Jesus Onde todos os seus se reúnem para celebrar juntos a festa Qual a sua expectativa da festa desse ano? Onde esse mundo, mundo de inimizade, de falta de amor Qual a sua expectativa para esse ano da festa? Como todos os anos a nossa expectativa é a melhor possível Porque durante todo o ano o povo jardinense aguarda com tanta ansiedade A festa do Sagrado Coração de Jesus A primeira festa do ano, a festa religiosa do copadroeiro da cidade Então é com muita alegria que nós nos reunimos Nós trabalhamos, convocamos a toda a comunidade católica Para que juntos possamos celebrar esta festa Com o espírito cristão verdadeiro Onde nos espelhamos naquele que é o Senhor da nossa vida O próprio Jesus Então é uma expectativa muito bonita Excelente da nossa parte Porque já temos a certeza de que será uma festa muito boa Como todos os anos vem acontecendo Com certeza E esse ano a Igreja do Brasil celebra o ano de leigos e leigas Que inclusive a festa traz como tema principal Ser sal da terra e luz do mundo no espírito de Jesus O que o senhor tem a falar sobre esse tema? Este tema é justamente o tema do ano dos leigos A Igreja no Brasil procurou neste ano de 2018 Dar este enfoque Os leigos fazem parte assim De maneira maciça De todas as nossas paróquias A nossa Igreja A Igreja não é composta apenas de bispos, sacerdotes Mas a sua maioria com toda a certeza É o povo de Deus, o povo fiel Então todos esses cristãos batizados São leigos e leigas da nossa Igreja E neste ano a Igreja do Brasil quis Celebrar de maneira bastante incisiva O ano dos leigos Para que cada pessoa, cada cristão batizado Pudesse assim sentir mais fortemente no seu coração A missão que eles recebem de Jesus Cristo a partir do batismo Que ninguém se sinta alheio à fé cristã Mas que cada vez mais a própria comunidade, homens e mulheres estejam inseridos na Igreja de Jesus E a Igreja cheia, o primeiro dia de festa religiosa aqui na nossa cidade Vamos convidar a toda a população, as pessoas, os fiéis das outras cidades Que acompanham a festa do Sagrado Coração de Jesus Vamos convidá-los a participar da nossa festa Que todos os dias também será um convidado de padre Que o senhor vai convidar para celebrar as novenas Exatamente, nesses nove dias de novena Nós teremos sacerdotes que virão partilhar a palavra de Deus aqui com a comunidade E como todos os anos acontecem Muitos visitantes e devotos do Sagrado Coração de Jesus De outras cidades, vem aqui a nossa paróquia Muitas vezes até de outra diocese Então sabe que aqui está acontecendo a festa E sai das suas residentes, dos seus lugares E acorre a Jardim do Ceridó para celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus Desde já nós queremos convidar a todos a se fazer presente Pelo menos em alguma das noites Para celebrar conosco esta experiência de comunhão com o Filho de Deus E também comunhão, uma comunhão fraterna Com todos os devotos e devotas do Sagrado Coração de Jesus Então sinta-se convidado Se você ainda não veio Se não veio para a abertura da festa Procure se programar Tanto os visitantes como também o povo de Jardim do Ceridó Para participar ativamente Desses festejos em honra ao Sagrado Coração de Jesus Amanhã, por exemplo, virá a nossa cidade A paróquia Aliás, o apostolado da oração Da paróquia do Divino Espírito Santo De Ouro Branco Então sejam todos bem-vindos Tanto A comunidade de Ouro Branco Como também aqueles outros Que virão a nossa cidade Padre, muito obrigada Por aqui, por participar E vamos desejar uma boa festa Para todos os jardinenses E quem está ouvindo Sejam muito bem-vindos A nossa cidade do Jardim do Ceridó Amém Sejam todos bem-vindos Siga a nossa fanpage TV Ceridó E acompanhe todos os dias A festa do Sagrado Coração de Jesus Aqui na cidade do Jardim do Ceridó Música 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 Amém.